Tem um tique de olhar pras lentes Peraí tio Não tô com sujeira no nariz não Não É porque não quero aparecer com sujeira no nariz no vídeo Travou agora Meu Deus Se nem entrou Olha ela subiu pra 95 95 Meu Deus 99 99 Imagina se quando eu virei pra você Bate mais um e eu perdi o momento Vai mais um Eu vou segurar 10 minutos aqui Alguém vai se desinscrever Vou escorar o braço Ele parei de gravar, desistiu Não Quando tiver bateria e memória no celular Ele vai ficar gravando 500 mil Acreditável 500 mil Acreditável Entendendo sobre mim E na mesma pegada daquele vídeo Você pode conferir A se deserir A se deserir E no ью Basta 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 Se inscreva no canal. Se eu disser que foi planejado, eu estaria mentindo. E aí pessoal ligado no Dio Nino com o YouTube, tudo certo? Esse vídeo aqui é o nosso primeiro gameplay. É o vídeo de estreia, podemos dizer assim, de uma série aí que promete ser... Mas claro, não é como se fosse tudo por acaso também. Apesar da gente ter tido uma sorte gigantesca de ter começado no momento certo, também chega um certo momento onde deixa de ser um hobby e passa a ser algo mais sério. Aqui tá finalizado, eu acho que vai o tempo de renderizar e fazer upload, é só. Aí se eu escrever de tarde, vou tentar escrever uns dois, três roteiros dos próximos também. E aí eu gravo... Se eu escrever os roteiros dos três, acho que amanhã a gente consegue gravar todos de uma vez. E aí no outro dia fica só a edição. Tá. E daí é que... Sem dúvida o canal no YouTube hoje é uma grande parte do Dio Linux, mas eu ainda tenho uma certa afeição pelo blog, que foi onde tudo começou. Vamos ter que ir lá visitar a Luana. Licença. Oi. Oi. Muito ocupada? Mais tarde. Deu tempo de ver daquele contrato que a gente tinha falado ontem? Tá numerista, mas ainda não fiz. É que tem bastante coisa que eu vou fazer, provavelmente de tarde, lá depois das duas, mais ou menos, eu tenho reunião antes. Tá. Beleza. É que a gente tem que ir ver pra amanhã. Então, tem que... Tem que a gente faz a de noite, então. Não, eu não vou deixar o canal espirrando. Gato espirrando. Beleza. Ah, eu posso dizer que eu tô acompanhando o projeto desde o início, mas nos últimos dois, três anos é que eu comecei a participar mais ativamente. Eu acho que a grande questão é que, com o tempo, o nosso projeto cresceu pra muitos projetos diferentes, além do canal, do blog, temos o fórum, tem a DioStore, tem o Diolindux Play, tem o Diocast, eu não posso esquecer de nenhum, entre outras coisas. E tudo isso precisa ser administrado de alguma forma. Como todo mundo da equipe, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, né? Então, eu posso dizer que eu faço um pouquinho de cada coisa, mas a parte administrativa, a parte fiscal, é uma coisa que eu acabo fazendo com mais frequência. e também cria alguns conteúdos, por exemplo, pras medidas sociais, como o Instagram. Alô, tudo bem? Tudo bem. Só ligar a iluminação, né, que senão ninguém merece. Gostei do fundo que se for prago hoje. Puro efeito aqui do Meet mesmo. O aplicativo da Live é o aplicativo que eu uso pra tudo, então se eu precisar eu tenho óculos, tem tudo que eu quiser. Não, se eu ficar um pouquinho mais avançado, tem que funcionar mais. Que coisa incrível. E aí, Durval? Deixa eu resetar o efeito, senão. Opa. E aí, Ed? Bom dia, povo. Bom dia. E aí? Vamos ver se alguém tem sem blusa hoje, né? Difícil, hein? Hoje tá difícil. Fico feliz de saber que o frio tá saindo um pouco daqui também. É. Depois que eu vi o Termônico da Cidade a menos 5, a 7 da manhã, eu parei de brincar com o frio, então. As pessoas que trabalham com a gente são simplesmente fantásticas. Cada qual é completamente brilhante no que faz. É, alguns aqui eu acho que eu vou até tirar, então. Esse de Marte aí era pra ter saído, só que deu problema por causa disso, né? Porque demorou pra sair e eles já atualizaram coisas lá na missão deles. Então, alguns aqui eu acho que eu vou até tirar, tipo, por exemplo, do Ópera e Cínico, porque era realmente só as novidades do Ópera. Mas, por exemplo, esse do Yaro... Mas, por exemplo, esse do Yaro... Não, arrumar o cenário, posicionar as luzes, as câmeras, assim, dá um certo trabalho, mas com certeza não é a parte mais trabalhosa da coisa. Ou que, não sei, exigiu mais de mim. Gravação de vídeos, em particular, é algo que tem muito a ver com a sensibilidade e até conhecimento técnico também. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Tem dias que você não tá inspirado. Não tem muito o que fazer. Acabou a bateria do gravador. Tenho que fazer tudo de novo. Administrar pessoas é a coisa mais difícil, sem dúvida. Claro, tem muitas coisas que você tem que aprender pra trabalhar com criação de conteúdo pra internet. Especialmente com tantas mídias diferentes como a gente faz hoje em dia. Acho que errar faz parte. A gente acaba aprendendo com os nossos erros. Mas é bem frustrante quando você acaba escolhendo uma forma de pagamento, acaba fazendo o câmbio de errado. Ou acaba fazendo o processo com o banco que só na taxa acaba levando todo o teu pagamento. Quando você vê que você perdeu muito dinheiro por fazer uma escolha errada. É algo que te deixa meio, tipo, deprê. Até porque grande parte das contas, todas as contas do projeto são pagas com o dinheiro que vem desse processo. Ah, tem muita coisa. Tem desenvolvimento web, redação de textos em si pro blog, né? Edição de vídeo, roteirização, colorização, iluminação, aprender como usar uma câmera, design gráfico. Além de dominar o próprio conteúdo que você vai apresentar. Eu acho que essas foram, provavelmente, as coisas principais que eu tive que aprender pra manter a empresa. E, claro, você pode não saber fazer algumas coisas dessas, mas isso acaba tirando um pouco da sua autonomia, eu acho. No caso de você precisa terceirizar. Ele não falou de administração de empresa, né? É porque sobra tudo pra mim. Claro, administrar a empresa também foi importante, mas parte de uma boa liderança é delegar as tarefas pras pessoas competentes pra isso. Não é verdade? Nosso trabalho tem até várias coisinhas meio complicadas, mas que a gente vai aprendendo conforme vai precisando, vai aprendendo na prática. E, no início, a gente até tinha contas em bancos convencionais. A gente hoje em dia ainda tem, mas a gente dá preferência e prefere trabalhar com os bancos digitais. Sim, eu usava uma conta na caixa, uma conta poupança, porque na época que eu precisei criar o meu cadastro no AdSense, era a única conta que eu tinha. Especialmente lá no começo, eu nunca tinha me ligado em pequenas taxas que poderiam existir, taxa cambial, por exemplo, que é um ponto importante na hora de fazer o câmbio, justamente. Coisa que eu só fui me ligar muito tempo depois que existiam formas melhores pra fazer. A gente usa serviços bem diferentes, vários serviços diferentes, e dependendo da empresa, a gente acaba tendo que usar um ou outro. Mas sempre que a gente pode, a gente usa a Remessa Online pra fazer tudo. Ela é uma plataforma brasileira que acabou sendo a nossa parceira. Ah, isso foi bem massa. A Remessa Online agora patrocina o canal até, e é um serviço da hora pra caramba, pra quem trabalha criando conteúdo como a gente. Ó, eu queria ter conhecido antes, pra não ter perdido tanta grana só no câmbio. Na verdade, é super simples, você pode criar a sua conta muito rápido, porque ela não tem toda aquela burocracia que geralmente você encontra em banco. A Remessa Online é legal pra gente, porque tantos pagamentos que a gente precisa enviar, quantos pagamentos que a gente precisa receber, chegam em um dia útil, sem contar que as taxas são bem menores que os outros serviços que a gente usava. Ah, tem vários motivos, mas eu gosto porque as taxas são mais baixas do que a gente tem em outros serviços, mas acaba sendo versátil também. A gente consegue receber o AdSense por ali, dá pra receber da Twitch por ali, dá pra depositar nas nossas contas pra fazer investimentos fora do país também. É uma coisa super prática. Tecnicamente, a gente não é nem freelancer, nem faz trabalho remoto, mas é importante que a gente tenha uma ferramenta e uma forma de pagamento que seja fácil para os parceiros que a gente faz no exterior também. Então, vamos lá. Tchau. 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 No fim das contas, o que me motiva a levantar cada manhã Sentar na frente do meu computador e fazer o meu trabalho É a relação que se cria com as pessoas Não são apenas números Cada uma das pessoas que nos acompanha faz parte também de Um movimento cultural que perceptivelmente vem alterando a sociedade ao nosso redor O meu café de hoje é em homenagem a todos aqueles que sonham junto com a gente